MÚSICA 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 Essa enxada me parece cara. Não vale um jarro de trigo. O material é de qualidade, Rapu. Apesar disso, te dou um desconto. Três quartos do jarro. Está bem? Parece um bom desconto. Preço para amigo. Mas em troca, você passa a fiar as ferramentas da casa do senhor por tifar na minha barraca. E quanto o senhor cobra para fiar cada uma? Mais um terço de jarro por cada fiação. Me parece justo. Espere, senhor Rapu. Por que o senhor não oferece outro quarto do jarro por aquela pedra? Ficou maluco, José? Não vou trocar trigo por pedra. Aquela é uma pedra de amolácio. Eu mesmo posso afiar os instrumentos em casa. Sem custo nenhum. É uma grande ideia, José. Inacreditável que ninguém tenha pensado nisso antes. Não é Rapu? Desde que José se entenda com o comerciante, ele parece saber o que faz. Agora preciso ir encontrar o farol até mais tarde. Então, senhor, o que me diz? Posso conseguir a pedra ou não tomar laca? Não, não. Se quiser a mesma pedra, aceita um jarro bem cheio de trigo pelos dois artigos. O vinho de tâmaras está soberbo, senhora. Hum, que sabor incomparável. Aliás, eu quero lhe dar os parabéns, meu caro Necal. As bebidas na festa de sede estavam magníficas. Você fez um excelente trabalho. Obrigado, senhora. E graças ao seu empenho, a partir de hoje você será o novo copeiro-chefe do palácio. É uma grande honra servir ao poderoso Horus vivo. Agora pode ir. Mas fique por perto. O soberano sempre aprecia uma bela taça de vinho depois do treino. Sim, senhora. Com sua licença, grande esposa real. Perfeito. O lançamento perfeito. Obrigado, Potifar. Mas me diga, você acha que eu ainda devo me preocupar com os revoltosos do Egito? Eles não são poucos e estão por todo o sul. Tem enviado homens pra lá. Nossa vigilância constante. Eu não vou admitir que uma minoria do alto Egito desafie meu poder. Graças aos deuses, as notícias de que o faraó continua forte e poderoso já chegaram a Tebas. Ninguém vai querer enfrentar o senhor das duas coroas depois do que foi visto na festa sede. Pelo menos por enquanto. Suas palavras me tranquilizam. Mas temos que ficar atentos. Confio em você. Pra defender o meu trono. Obrigado, soberano. É um privilégio ser vil. O que foi, Potifar? Ah... Meu pé, eu não sei, mas... senti uma fisgada terrível. Vou ordenar que o leve até Pentefres. Não, não é necessário, senhor. A dor já passou. Por que não tem tão novo arremesso?